fazer o seu pronunciamento, até três minutos. Senhor presidente, no dia primeiro a Rádio Nacional da Amazônia completou 40 anos, mas o aniversário foi ofuscado, estava fora do ar desde março, quando um raio caiu no parque de transmissão. Só em julho os transmissores de ondas curtas e médias foram religados. A rádio está operando, só com 5% da capacidade nem chega na Amazônia. A Rádio Nacional da Amazônia cumpre enorme função social de valorização da cultura e diversidade. Transmite programas históricos como Viva Maria e Amazônia Brasileira, da radialista feminista Mara Reja. Por isso, deixamos aqui o nosso repúdio ao governo Temer e parabenizamos os servidores da Rádio Nacional da Amazônia. Nós, amazônia, já temos como importante veículo de integração. Ainda, senhor presidente, os noticiários de assédios e estupros em ônibus em São Paulo e Rio de Janeiro chocaram a opinião pública e continuam em debate. No Brasil, uma mulher é estuprada a cada 11 minutos, 50 mil crimes ao ano. No entanto, as mesmas fontes consideram que esse número é só 10% do total. Teríamos, então, 500 mil casos de estupro por ano. Até quando tolerar a negligência? Isso deveria nos indignar, exigindo da sociedade, das instituições e poderes públicos, medidas emergenciais e preventivas para combater esse crime de violência de gênero. Precisamos colocar o dedo na ferida, mostrar que esse tipo de comportamento é fruto de uma ideologia perversa que estimula o machismo e a misoginia, coisifica a mulher e transforma em objeto e não sujeito de direitos cidadãs. Que cultura é essa que aceita a violência institucionalizada contra as mulheres e que aceita assediar e estuprar como um direito dos homens? Reafirmo que é fundamental reconhecer a violência contra as mulheres como crime, ampliar e fazer funcionar os serviços como centros de referência, serviços especializados no sistema de saúde no SUS, delegacias especializadas de atendimento às mulheres, núcleos das defensorias públicas e ministério público, serviços especializados dos tribunais de justiça, imprescindível que sejam definidas metas de combate, a discriminação de gênero e estabelecidos conteúdos transversais em todos os níveis de ensino nos planos nacional, estadual e municipal de educação, para formarmos uma nova geração que diga não, para concluir, senhor presidente, para formarmos uma nova geração que diga não a qualquer forma de violência e discriminação e pratique a cultura da paz. Mexeu com umas, mexeu com todas. Chega de fechar os olhos a violência contra as mulheres. Exigimos punição aos abusadores. Muito obrigada, senhor presidente. Pedimos a divulgação na voz do Brasil dessa minha fala e nos meios de comunicação desta casa. Muito obrigada.